Neste vídeo eu vou lhe mostrar as diferenças e semelhanças do Redmi Buds 3 Youth versus AirDots 3 Pro. Dois fones de ouvido da Xiaomi custo-benefício que pode te dar dúvida na hora de querer comprar e eu espero que esse vídeo te ajude a tomar a decisão e fazer aquela compra inteligente. Então, bora lá! Eu não quero aqui só falar da parte da qualidade sonora entre os dois modelos, mas mostrar as diferenças como um todo, né? Começando aqui pela sua case, né? A gente consegue perceber que o Redmi Buds 3 Youth tem um formato mais retangular. Aqui, essa que eu tenho em mãos é uma case preta, totalmente lisa, onde nós temos na parte de cima a sua tampa, a sua LED também, para dar um sinal dizendo que tem ainda carga na case e embaixo a sua porta de carregamento do tipo C. Já a case aqui do AirDots 3 Pro, você consegue perceber que ela tem um formato mais de uma cápsula. Essa aqui que eu tenho em mãos é da cor branca, um branco gelo. Aqui na parte da frente, diferente aqui do Redmi Buds 3 Youth, nós temos o botão de desfarear ou desconectar o Bluetooth com o dispositivo eletrônico que ele estiver conectado. Aqui no Redmi Buds 3 Youth não há essa conectividade, nem na parte externa da case e nem na parte interna. Nós temos também aqui a sua LED, mostrando que tem carga também, para ajudar na questão da conectividade, quando a case também está carregando. E na parte de baixo, a sua porta de carregamento do tipo C também. E eu sinto diferença na qualidade estrutural de cada case. Aqui no Redmi Buds 3 Youth, ela é uma case com uma qualidade um pouco inferior ao do AirDots 3 Pro. Porque eu sinto aqui na parte da tampa, embora ela abra e fecha com um nível de pressão boa, é magnetizada, não abre com facilidade. E dependendo do grau que ela for aberta, ela fecha novamente e tem realmente um grau bem alto para conseguir realmente a tampa ficar ali para cima. Então você não vai ter nenhum tipo de problema se ficar num bolso, numa bolsa, da tampa abrir sem querer. Mas perceba o seguinte, eu estou aqui com a tampa aberta, mas ela não está totalmente aberta ainda. Se eu colocar um pouquinho mais para baixo, você consegue perceber que ainda foi um pouquinho mais para baixo. Então embora ela abra, ela dá uma agarradinha um pouco. Isso poderia já ser completa, como vai acontecer com o AirDots 3 Pro quando eu pegar ele aqui. E não é somente isso, né? O seu material aqui em si é uma case um pouco mais rígida. Não tem um mesmo tipo de sensação quando eu pego aqui a do AirDots 3 Pro. Aqui do AirDots 3 Pro, ela é um pouco mais aveludada, mais macia e também de uma qualidade superior. Aqui quando eu abro a sua tampa, olha só. Olha a diferença. Essa já vai toda para baixo, está vendo? Olha, eu estou aqui em um determinado grau, ela ou vai para baixo ou em um determinado grau, um pouco mais para cima, ela já fica totalmente aberta. Mas agora deixa de enrolação, vamos ver realmente aqui o fone. Começando pelo AirDots 3 Youth. Então nós temos aqui essa parte aqui pontuda, que na verdade é uma borracha. Pois é, é uma borracha que nós conseguimos até retirar aqui. Pelo que eu estava vendo no manual, isso aqui ajuda a você ter uma noção que o fone está mais fixo. Então você consegue dar essa giradinha para ele ficar fixo aqui no seu ouvido. Aqui no AirDots 3 Pro, o seu design, a sua forma estrutural, ela também é semelhante, né? Só que aqui a gente não tem nenhuma borracha. É realmente a estrutura dele que traz essa segurança. Você também tem que colocar totalmente para baixo e assim vai gerar mais um grau de fixação. Vou colocar para um lado, colocar para o outro, me mexer. Nenhum dos dois eu tenho nenhum tipo de preocupação em relação a cair, a sentir desconfortável também. Não me sinto desconfortável. Posso ficar com ele horas e não há problema nenhum. Mas continuando na diferença entre os fones, na parte de dentro deles, a gente já vê uma diferença também no design, né? Temos uma forma engraçada entre os dois fones, né? Que é até um pouco semelhante, que nenhum deles é no formato central. Eles são ambos com um grau de inclinação, né? Já que na parte traseira, onde seria o seu touch, temos uma diferença também. A gente consegue perceber que o Redmi Buds 3 Youth tem um touch menor comparado ao do AirDots 3 Pro. Além disso, o design do AirDots 3 Pro realmente, para mim, faz jus ao nome Pro, né? Porque tem um design diferenciado, para mim até parece meio que um aspecto de vidro, né? Já aqui no Redmi Buds 3 Youth, não. É só um formato normal, né? Totalmente liso. E um outro ponto também para se dizer é sobre a percepção de quando os fones estão no ouvido. Eu imagino que o AirDots 3 Pro, ele fique mais perceptível comparado ao Redmi Buds 3 Youth. Primeiro pelo seu design, né? Então, esse formato onde o seu touch parece um vidro, né? Ele fica mais perceptível. Do Redmi Buds 3 Youth, porque é uma cor mais sólida e uniforme, não aparenta tanto. E também o tamanho é um pouco menor, mas você consegue, daí de casa, realmente ter a noção total. Agora, vamos falar sobre as suas funcionalidades. Temos umas diferenças aqui entre eles. Aqui no Redmi Buds 3 Youth, o play e pause você precisa segurar por alguns segundos no fone, ou na música, ou vídeo estiver rodando, e o play vai acontecer, ou o pause, dependendo do comando que você estiver dando no momento. Se você clicar duas vezes, você vai passar a música, ou passar para o próximo vídeo. Já dando três comandos, você irá ativar o comando de voz do Google. Já aqui no AirDots 3 Pro, se você der dois toques, você vai dar o play e pause, três toques. Você vai conseguir mudar a música, e se segurar por alguns segundos, você vai ativar ou desativar o cancelamento de ruído que temos aqui dentro. Isso é um diferencial entre os dois, né? AirDots 3 Pro tem o cancelamento de ruído. Já aqui no Redmi Buds 3 Youth, nós não temos cancelamento de ruído. Cancelamento de ruído é quando, por exemplo, você está em um ambiente em que tem muito barulho externo, e você está com o fone conectado. Quando você ativa esta funcionalidade, você vai ouvir menos barulho de fora. E olha, a qualidade do cancelamento de ruído do AirDots 3 Pro é muito boa. Não quero aqui entrar em termos técnicos, até porque nem sou da área técnica disso daqui, mas ele diminui o cancelamento de ruído até 35 decibéis. Olha, é bastante coisa, vale muito a pena, se você quer realmente mais silêncio, ele vai fazer uma diferença enorme. E uma outra diferença também, é aqui no Redmi Buds 3 Youth, pelo menos neste momento em que eu gravo o vídeo, não tem nenhum aplicativo que configure ele, né? Porque aqui no AirDots 3 Pro, nós temos o aplicativo que você consegue escanear no manual, que vem dentro da caixa, para você baixar o aplicativo, porque ele não tem na Play Store. Aí você, baixando o aplicativo, vai conseguir configurar ele e ter algumas informações também, né? Aqui no AirDots 3 Pro, dentro do aplicativo, você vai conseguir ver a quantidade de bateria que tem em cada fone, a quantidade de bateria que temos aqui na case. A gente consegue também ativar e desativar algumas funcionalidades, como também o cancelamento de ruído, como eu já mencionei, e também mudar os comandos. Temos uma outra diferença aqui também, que é na questão estrutural. Porque aqui no AirDots 3 Pro, nós temos o sensor de presença, né? Quando você está com o fone de ouvido, quando você tira o fone do ouvido, ele já reconhece que você não está mais com ele no ouvido e faz com que o pause aconteça. E quando você coloca novamente no ouvido, o Play acontece. Já aqui no Redmi Buds 3 Youth, a gente não tem essa funcionalidade, você realmente vai ter que dar o pause, né? No botão, que não é uma coisa ruim também, ou no próprio dispositivo eletrônico como o celular, né? Mas sabe o que você pode fazer agora, mesmo não tendo nenhum dos dois fones? É se inscrever no canal e deixar o sininho de notificações ativado. Assim você sempre fica sabendo na hora, quando eu posto um vídeo novo aqui no canal. Agora eu quero falar um pouco sobre a bateria de cada um deles. Porque aqui no Redmi Buds 3 Youth, também é conhecido também com o Redmi Buds 3 Lite, né? Ele tem a case mais o fone, a bateria total de 18 horas, mas somente o fone consegue produzir vídeos e músicas num total de 5 horas. No Redmi Buds 3 Pro você tem uma carga total, case e fone, de 28 horas de duração. E somente o fone consegue ter uma carga aí de mais ou menos 6 horas pra você conseguir ouvir as músicas e os vídeos. Mas quando o cancelamento de ruído está ativado, ela cai pra mais ou menos umas 5 horas. A tecnologia do cancelamento de ruído força mais a bateria aqui do fone. A diferença é grande do Redmi Buds 3 Youth, mas o preço também é o também diferente, né? Tem que levar isso em consideração. Se você dá uma olhada nos links da descrição, você vai perceber que sim, o preço entre eles é diferente. Embora ambos sejam custo-benefício, cada um traz uma proposta diferente. A proposta pra mim do Redmi Buds 3 Youth ou Lite já tá agradando a mim e provavelmente vai agradar você também se está procurando um fone um pouco mais barato. E como eu já falei, né? O carregamento de cada um deles é na porta do tipo C, mas aqui no AirDots 3 Pro nós temos uma diferença porque ele consegue carregar por indução. E aqui no Redmi Buds 3 Youth realmente é só no cabo. Agora eu quero falar um pouco sobre a tecnologia. Ambos vêm com o Bluetooth 5.2, o que é algo legal porque o Bluetooth 5.2 é um dos mais atuais do momento, que ajuda você a ter uma boa conectividade, ajuda a consumir menos bateria também. Ambos prometem também menor delay em jogos, que na minha opinião é praticamente a mesma coisa. Não senti muita diferença, mas olha o teste aí pra você, tanto do AirDots 3 Pro como também do Redmi Buds 3 Youth. Então você consegue perceber que sim, o delay ele existe, mas olha, pelo preço, a qualidade desse fone, olha, tá de bom tamanho, é um delay até pouco perceptível. E não é só isso, né? Ambos vêm com uma proteção contra água, não é resistência total, né? Aqui no AirDots 3 Pro nós temos a proteção IPX4, que não é prova d'água, entenda isso. É uma resistência a suor, a poucas gotículas de água e poeira que vem aqui acontecer no fone, né? Já aqui no Redmi Buds 3 Youth All Light, você vai ter uma diferença, porque aqui nós temos a proteção IPX4, que é uma proteção legal pra resistência e água, mas não é a prova d'água também. E uma outra coisa ainda que é em relação à tecnologia, porque aqui no AirDots 3 Pro ele promete a tecnologia híbrida, que é uma tecnologia que vai equalizar os sons graves e agudos e trazer uma experiência interessante, legal pra você. Nós não temos isso aqui no Redmi Buds 3 Youth, mas não significa que a qualidade é ruim. E agora eu quero falar também sobre o microfone. Aqui no AirDots 3 Pro, como eu já informei, nós temos o cancelamento de ruído, o que ajuda você a ouvir melhor a pessoa. No Redmi Buds 3 Youth nós não temos isso, porém, embora não tenha o cancelamento de ruído, ele tem o cancelamento de ruído eletrônico, mas ele só realmente ativa quando você está em uma chamada. Ou seja, se alguém te ligar, você estiver com um fone no ouvido, você vai ter uma tecnologia ali que vai ajudar a você conseguir ouvir um pouco melhor a pessoa e a pessoa também conseguir ouvir um pouco melhor você. Mas a qualidade do microfone do AirDots 3 Pro, na minha opinião, foi superior ao do Redmi Buds 3 Youth. Beleza, Elisão, você já falou de um monte de coisa, mas e a qualidade sonora? Qual dos dois é melhor? Não tenho o que dizer, né? O AirDots 3 Pro, ele tem uma qualidade superior comparado ao Redmi Buds 3 Youth. Mas agora eu quero dar a minha opinião para você e dizer qual o momento em que você deve comprar o AirDots 3 Pro e qual o momento você tem que comprar o Redmi Buds 3 Youth. Vamos lá. O AirDots 3 Pro você tem que comprar se você quer utilizar o fone em locais públicos com barulho ou se você fica trabalhando ou no local com ambiente com barulho no modo geral. Ele vai ser muito bom porque vai ter essa eficiência a mais do cancelamento de ruído ajudando a você ter uma qualidade melhor no seu som, sem sombra de dúvidas, né? Já o Redmi Buds 3 Youth é para quem está querendo um fone com uma boa qualidade, um preço bom e não se incomoda caso tenha um pouco de barulho externo. Se você é uma pessoa nesses requisitos, o Redmi Buds 3 Youth vai te atender e vai te entender muito bem. Agora eu quero te mostrar o que vem na caixa de cada modelo. Eu quero começar pelo Redmi Buds 3 Youth lhe mostrando, olha só. Temos aqui dentro o seu manual que está todo em chinês, mas todas as informações que você precisava eu já passei para você. Temos aqui também as borrachinhas para mudar aqui no fone de ouvido. Então nós temos um par no fone, né, de borrachinha para trocar e temos mais dois pares aqui dentro também, junto com um par para trocar essa parte que vem junto para o design, né, essa parte pontuda aqui do Redmi Buds 3 Youth. E aqui no Redmi Buds 3 Youth é isso, não veio cabo de carregamento. Eu não estou agora me recordando se foi a opção que eu selecionei para comprar que viria sem, mas aqui nós não tivemos. Agora vamos para o AirDots 3 Pro. Temos aqui um planfleto informativo com o QR Code também para você baixar o aplicativo do AirDots 3 Pro. Temos aqui também uma caixa onde vem as borrachas e o cabo de carregamento que é bem pequenininho, né, do tipo C. Então você consegue perceber que temos uma diferença porque já há um par de borracha aqui no AirDots 3 Pro e ainda traz mais três pares de borracha. E temos aqui também o seu manual que está todo em chinês que também tem o aplicativo para baixar e configurar o seu fone e assim encerra o que vem na caixa do AirDots 3 Pro. Bem, eu espero que esse vídeo tenha lhe ajudado. Se você gostou, deixa seu like, deixa nos comentários também qual dos dois agora você está mais de olho ou já escolheu a opção que mais te agradou. Deixa nos comentários aí para mim para eu saber porque eu fico muito feliz quando estou ajudando você a fazer uma compra inteligente. Bem, eu vou ficando por aqui. Um forte abraço, fiquem com Deus. Tchau, tchau.